Oi gente, eu sou o Neto e hoje eu entro aqui pra um vídeo dos cavalos que passaram na minha vida e foram muito importantes E neles eu aprendi muita coisa, eu aprendi a perder, a ganhar E teve muito altos e baixos nessa história que eu vou contar E também teve a parte feliz, muito feliz mesmo, que eu sei que todo mundo fica animado Aquela parte que tem uns probleminhas, sabe? Mas eu não vou dar spoiler aqui, porque vocês tem que assistir o vídeo até o final pra vocês saberem como é que foi E gente, meta esse vídeo, vai ser só eu aqui falando blá 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 Vai ser até passada aí desses cavados Por isso, não adianta você ficar passando pra frente assim, ó Eu faço os vidros, ó É, pra tentar achar a parte logo Aí você vai ter que assistir aí, porque tá escondido E vocês precisam assistir o vídeo pra vocês entenderem a história, porque é muita história Gente, e se hoje eu tô aqui no meio do amor misturando essas provas aí, é por causa desses cavalos E outra coisa também, tudo na vida você nunca pode desistir, sempre tem que persistir Porque olha aí, esses cavalos são três que eu já perdi E tipo assim, teve muitas coisas pra mim desistir mesmo Porque eu perdi os três maiores cavalos da minha vida E eu perdi aí, eu podia ter desistido, mas não Eu continuei e hoje é onde eu tô aqui, tô melhor que elas, viu? Tô persistindo o tempo todo Gente, eu já vou começar aqui Primeira coisa de tudo É uma égua A Larissa Cripe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí assim a história dela mais ou menos ela é uma outra que não chamou nada ainda e aí o meu pai e minha mãe resolveram um leilão só pra conhecer como é que era que a gente estava começando no tambor ea emocionada foi junto o mundo que era da época aí o boteiro de um banheiro e meu pai comprou a égua chamada nilo e ele voltou quando escutou que tinha comprado a égua ele falou meu Deus que vocês fizeram e aí eu falo assim se você quer comprar uma égua mesmo tem que comprar isso você quer pegar um catálogo passou assim ó só essa aqui nessa época eu devia ter uns três anos dois anos não era domada ainda e o meu pai também comprou a égua aí meu pai sempre falava assim de vender essa é eu vendei e vendei e vendei e aí o guto falou assim não vamos entender e aí vai começar a domar essa égua e ele sempre falava que agora é muito boa e meu pai falando de vender e vender e ele falou assim aí deve ter pensado já quer você quer vender vou botar netinho para montar ela e vamos ver o que ela vai dar porque sempre falava que era boa montei primeira prova foi o 17 da época aí aí eu não sei que não vou deixar aqui tá bonito aqui aí tá e aí é ségua aí a gente a gente continuou indo, e gente, literalmente, eu não fazia nada em cima da égua, eu só tocava, a égua fazia só, e voltava na mão, ela era sozinha, e ela era contra, gente, não era égua de 7, 8 anos, tipo, uma preparada que eu ficava com os 10, gente, e essa égua, ela era, tipo assim, chata, mas ela era aquela égua, tipo, tipo, uma égua, tipo assim, não pode treinar, mas na hora de competir, ela gosta, ela na hora dos treinos, ela saia de pulo comigo e fala, não, lugar de treinar, não, deixaram a bairro comendo que eu tô ganhando, e aí, ela ficava lá, pulando comigo e me derrubando, e dava muito problema, porque ela não gostava de treinar, e aí, quando chegava na prova, parecia que virava outra égua, parecia que virava a melhor égua do mundo, ela focava ali e falou, é agora, e não fazia nada, só vai, pronto, acabou, e gente, teve uma prova, não prova, rodei, porque essa égua levou um choque, mas foi um choque tão violento, aquele choque violento que tinha que estar, porque ela caiu, ela caiu, ela caiu, estava aqui do lado, caiu, porque ela levou um choque, é isso aí, ela não fica perto de fio, entendeu, leva choque, e gente, só pra falar que a égua não foi importante só pra mim, também foi importante pra Rafaela, que deve estar dormindo agora, não sei, mas, porque, tipo assim, a gente tinha um rockboy nessa época, vocês conhecem o rockboy, se você é um pouco, se você não tá no canal, você sabe que é um rockboy, é um cavalo nosso, e aí, nessa época, eu correi no rockboy, quando eu não correi pra ela, e a gente tinha ela, aí o Guto botou pra mim correr nela, eu dei aquele tempo, e aí, a gente, deu a régua pra mim correr, e deu o rockboy pra Guiga correr, a Rafaela, e aí, no mesmo tempo que eu tava dando bem com a régua, a Guiga tava dando bem com o rockboy. E aí, lá vem ela, Rafaela, olha o tamanho da calgueira, olha só. Por que? Antes sim, a Guiga correr noventania, que é um cavalo de escolinha aqui, tipo assim, muito. Gente, tem até um vídeo aí, da Rafaela correndo noventania, então só vai. Vai, toca o calabro, seems there ain't no... Ela incentiva no charme e a delegação no Rio Grande do Sul. Quem diria, alguns meses atrás, passava a puxada, já tá no galope. Leva o negócio do ponto certo, tá de nada, já traz pra reta final. E aí, gente, eu tava de escolinha, viu a velocidade que ele foi aí, ó, no doze, andando quase. Então vocês estão vendo aí que a Larita foi importante pra mim e pra Rafaela, que tava em algum lugar aí dessa casa. Gente, a Larita era tão boa que a gente já foi pro nacional, mano. Deve ter uns dois meses que eu tinha correndo com ela, a gente já foi pro nacional pronto no doze. Gente, antes eu falar aqui do nacional, eu fui ver, eu acho que eu conheci só cinco meses, sério. Então não foi nem um ano, eu fui com ela e ela já foi pro céu, conheceu o seu amigo dela. E aí eu vou ali pegar o troféu pra você, espera aí. Gente, e na época, eu tinha tão grande que tava tampando, tô aqui já pra fim. Tinha sete anos e eu ganhei esse troféu aqui na categoria de onze anos, que era jovem era. E eu fiquei terceiro. Vamos ver, tá aqui. Gente, depois do nacional, né, que todo mundo apontou alegre do nacional, a gente foi pra uma prova lá na Bahia, ver os baianos. E aí, nessa prova lá da Bahia, eu ganhei a categoria que eu corria na época e aí a gente voltou. Quando a gente voltou, a Laurita voltou com a pneumonia. Aí, gente, o veterinário foi cuidando dela, mas ela não melhorava de jeito nenhum. Aí depois foi levar ela pra clínica, porque não tinha condição dela ficar mais no rancho, porque ela só tava piorando. Aí eu levou pra clínica. Depois, minha mãe deixou a água lá, foi comprar um remédio, que o povo pediu pra comprar, sabe? Não é bom, você vai comprar um remédio. E aí, eles chegaram pra minha mãe e falou, volta rapidão pra casa. Minha mãe voltou. Quando chegou lá, a água já tava morta. E aí, eu chorei muito. E aí, eu morro. Uma coisa chega de ser, vamos falar de outra coisa, vamos falar de outro cavalo. Aí, gente, depois que a galera tá morreu, eu fui comprar mais cavalo novo. Falei assim, cavalo novo, porque o meu pai acreditou que se comprasse cavalo novo, ia dar bom igual a Laurita. Foi uma benção, meu Deus, uma lenda. E aí, comprou cavalo novo, não dava certo, com outro caso. Foi comprando, não dava. E aí, comprou o Johnny, comprou o Fly. E aí, os cavalo nossos aí que a gente teve. E não dava certo, nada, nada, nada. Depois desse cavalo, depois de muita gente. E aí, veio o Baker. Mas antes de eu falar aqui, já olha a passada dele aí, pra vocês verem aí. Então, ele só vai a passada aí. E aí, o diabo vai passar daí, tanto que esse cavalo é bom, ele abriu um pouquinho no primeiro, mas... E aí, de resto, eu só vai. E ele foi. E fez sozinho, não fiz nada em cima da cela do cavalo. E aí, esse cavalo aí, eu acho que foi uma das primeiras provas com ele que eu fui. E aí, a gente já ganhou, porque foi um tempo, na época... Porque você fala assim, ah, 17, mas você já ganhou 17, não é porque na época, um 17, é tipo assim, eu tenho muito difícil, né? Qualquer um, igual, só qualquer um aí. Mas não era qualquer um que me dava chegar lá e dar um tempão, assim, de um nada. Tipo assim, o 17, naquela época, era tipo 16, tá certo? Gente, e aí, eu corri essa prova, né? Ele se espancou, deu um tempão, assim. Aí, a gente pensou, nossa, a salvação é o cavalo. E ele correu mais umas duas provas, aí deu um problema no tendão. E a gente ficou, mais ou menos, um ano cuidando desse cavalo. E ele não sarava de jeito nenhum. E aí, a gente ficou um ano cuidando dele, um ano mesmo. E aí, aposentadamente, a gente levou ele pro Nacional. Depois de levar, aí no Nacional, a gente foi dar uma passada no treino. E a gente tocou no 12. E aí, ele se saiu mancando do treino, e aí, deu tudo errado, e saiu mancando, né? Aí, a gente falou, agora vai ter que esperar. Aí, hoje, ele tá lá na fazenda, tem até vídeo com ele. E ele tá aposentado na fazenda, porque ele nunca mais sarou. Ele tem até a perna mais fortinha, assim. E... Nunca vai ser ou, tá mancando até hoje, mancando. E aí, eu voltei lá pra baixo de novo, sem cavalo. Triste, porque eu perdi um cavalo bom desse. E aí, fomos. E aí, eu fiquei muito tempo, assim, quase mais de um ano, um cavalo empinando, me derrubando, vazando o tambor. E a gente tentou com vários cavalos, mas nenhum dava certo, nenhum medo. Mas, e aí, a benção de Deus, do céu e heleno. Tá aqui em Goiânia, meu demônio, minha filha. Ele é do Aracacarela. Ele veio aqui uma prova, ofereceu pra gente um cavalo muito bom, chamado Bencer Skybars. Eu faço aqui, esse cavalo é bom. Aí, meu pai comprou o Dancer. Esse cavalo é só o heleno de comprar quem a gente quer dele. E aí, a gente foi pra Balú, São Paulo, VS, que é a prova lá. E aí, já na categoria lá, um tiratema que eu fui correndo, né, pra experimentar o cavalo, já deu um 17,13. Na época, é como é o meu melhor tempo. E aí, na Jovem A, a gente ganhou a Jovem A, com 17,479, se eu não me engano. Gente, e aí, toda aquela expectativa, depois que deu um tempão dele. Minha mãe nem foi nessa prova, gente. Só foi eu, meu pai, a Guiga e o Guto nessa prova. E a gente chegou lá e se calou esse tempão. Aí a gente ficou tão feliz. Minha mãe me ligou dando parabéns. E até o fim, gente, a gente tava aqui em casa nessa época. E essa prova foi ao vivo. E aí, viu a prova, todo mundo ficou feliz. Minha mãe me ligou. E aí, era esperança. E aí, chegamos em casa. Todos felizes, todo mundo. Aí, gente, quando pensa que não, chega em casa e o cavalo deu uma cólica. E aí, levei ele pra Brasília pra fazer uma cirurgia. Deu tudo certo na cirurgia, tava todo mundo feliz. Dois dias depois, lá mesmo, ele deu uma febre. E aí, teve que abrir o cavalo de novo. Quando abriu, viu que já tava tudo infeccionado. E aí, já era. Aí, perdeu o cavalo. E aí, gente, o cavalo morreu, né? Dá, dá. Gente, aí, o cavalo morreu. Porque, na época, a gente tava sem nada. E aí, fez que o cavalo deu muito certo com a gente, comigo, né? E aí, depois que ele morreu, dá uma tristeza. Aí, meu pai até falou, não, chega desse trem. Mas aí, por uma benção de Deus, gente, certo? Foi Deus que ele falava pra gente não assistir o tambor. Que ia ter muita história pra gente no tambor. A Joselane, Madaleta, Itiza Bercinho, vocês conhecem? A Joselane, Madaleta, Itiza Bercinho, vocês conhecem? A Joselane Bercinho, impressou o cavalo pra gente, chamado Winnie. Gente, e a gente já tinha, e a Joselane, Madaleta, Itiza Bercinho, impressou o cavalo pra gente. Mas, antes do Desi morrer, a gente tinha conversado com ela, pra vender, pra ela vender muito pra gente. Mas aí, ela não vendia, porque eu falava que não ia vender nunca, porque é o melhor cavalo que a gente já fez. De certeza, o cavalo é muito bom, né? É perfebano. E aí, o Desi morreu, e aí Deus colocou a mão na cabeça e na ideia, e falou assim, presta o cavalo aqui, menino, eu faço com frente. E aí, emprestou o cavalo pra gente, e a gente nem comprou, emprestou. E aí, eu nem corri muita prova no Winnie, gente, porque depois que veio o Winnie, a Roldest veio, depois vai recuperar. E aí, a gente comprou o Winnie, que tá aí até hoje, vocês conhecem, é a estrela aqui do canal. E aí, eu tenho muito com a Roldest, eu comecei a correr na Roldest, procurava a Roldest, os dois. Aí, deu muito bom, procurava a Roldest, depois começou a dar um pouco ruim, e aí, sempre derrubava, e quando derrubava, dá tempo, mas sempre derrubava. E aí, uma benção de Deus, vem aquela linda, aquela maravilhosa, belinha. Na verdade, a gente já tinha ela, assim, a gente comprava uma pontinha, gente. E aí, o Guto domou, eu vou pra São Paulo pra domar, né? E aí, eu dou um olá, e ela veio, e deu, e olha, essa é a belinha, a poderosa. Gente, mas esse vídeo aqui foi mais, não, acho que eu consigo contar a minha história, foi mais pra vocês aprender que na vida tem sempre altos e baixos, e sempre você tem que, nunca pode, você nunca pode desistir, sabe o que é nunca? Nunca desiste do seu sonho. Se você tem um sonho, vai, põe atrás dele pra sempre, porque um dia vai dar certo, se você vai confiar em Deus, tem fé, só vai dar certo, porque, ó lá, a gente vê a Larinha, então, um beijo, aí, já passou o Doc Boy pra Guilherme, aí a Larinha já foi, mas a Larinha também deu coragem pra não estar no Baker, depois o Baker não morreu, né, ele machucou, e aí a gente ficou muito triste, depois que a gente perdeu o Baker, aí, a gente já tinha perdido a Larinha, aí perdeu o Baker, e aí, todo mundo ficou triste, muita gente ficou triste, aí a gente nem tava procurando dancer, o seu Heleno ofereceu ele pra gente, ele que veio com a gente, e aí, a gente comprou ele, e deu ser bom, aí, o Dennis não morreu, depois que o Dennis não morreu, veio o Hini, então, assim, isso tudo, se eu fosse a Larinha lá no começo, não teria chegado a isso, entendeu? E se eu fosse a Joselane, o Dennis, todo mundo desse cavalo aí, esse cavalo, a Joselane, o Messi, o Heleno, todo mundo que ajudou nessa caminhada, não tá meio que eu, não seria esse carinho aqui, esse Bolsonaro. é isso, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, já clica no like aí, inscreve no canal, segue no Instagram, aí, tem um vídeo aqui, ó, você vai gostar, e aqui, ó, se inscreve no canal, muito massa, só ficar nessa bolinha aí, e aqui tem um vídeo muito massa também, então, falou! tchau! Tchau! Tchau!